Lembra-te de mim Apesar do meu adeus Lembra-te de mim Sem dor nos olhos teus Se bem que longe estarei em mim Tu ficarás E a melodia que me zoe Na noite ouvirás Lembra-te de mim Mesmo que para longe vá Lembra-te de mim Se evitar ouvir chorar Para sempre eu irei morar dentro de ti Até de novo te envolver Lembra-te de... Me... 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 Me...